Salve Júlia, meu muito boa tarde, exa, saudações ao Júlia para todos nós Tamo junto, torcida, tamo junto, tamo chegando É isso aí, agora é o nosso gigante que é o clube não de Caparim E sábado vamos aprender a letra do ABC Isso mesmo, é pau, se pô, que peia E lhe digo mais, os três dois do não são nós três Respeita o gigante, respeita o que é que o clube não é com o país Arraba pra doida, se você for Timbu, vamos embora domingo Vamos embora, domingo não, é sábado, sábado Vamos embora